O Sleepy Joe deu de novo uma gente, ele deu de novo uma e ele fez o seguinte, Biden confundiu Macron da França com um presidente que já faleceu gente, meu Deus do céu, esse Sleepy Joe tem cada uma nos últimos tempos para nós, que realmente a gente pode, a gente não pode entender como uma pessoa dessa pode estar à frente de um país, várias vezes no passado, e eu penso assim, meu Deus do céu, a maior economia do mundo sendo representado por um presidente Zinil, nossa, a quarta maior, por enquanto ainda a quarta maior economia do mundo, a Alemanha também está sendo representado por um chanceler também, Zinil, que também esquece das coisas gente, esquece, ele simplesmente esquece, ah, não me lembro mais, agora o Sleepy Joe já é um degrau a mais, escutam só, enquanto aqui nas mídias a gente pode encontrar a pergunta sobre o Trump, o contraente do Biden, provavelmente agora nas próximas eleições, se ele é apto a exercer o cargo, as mídias, né, mídias você já sabe, né, de que lado eles estão, né, eles perguntam, será que o Trump ainda é, né, enquanto sobre o Biden ninguém fala, gente, mas nós vamos, a gente viu realmente que Biden está totalmente confuso no cargo dele. Durante um discurso de campanha eleitoral em Las Vegas, ele confundiu o presidente francês, o Macronzinho Emmanuel Macron, com François Mitterrand. No entanto, o antecessor de Macron, que hoje estaria com 107 anos, morreu há 28 anos em janeiro de 1996. Então, gente, como pode uma pessoa simplesmente, né, e, bom, você já pode imaginar o que o resto do mundo pensa dessas pessoas, né. A gente realmente sonha com representantes que mostram quem são, que são uma certa personalidade. Se eu vejo sempre o Sleepy Joe, o Olaf, o Zinil, eu sempre penso, meu Deus do céu, e eles têm a cara de pau de viajar para lá e para cá e representar os nossos países. Meu Deus do céu, gente! Inacreditável! Imagina o que os outros líderes pensam sobre os nossos. Biden falou sobre uma reunião do G7, na qual ele participou em 2021, após sua eleição. Os Estados Unidos estão de volta, disse ele na ocasião. Mitterrand, o antigo presidente francês, né, da Alemanha, quero dizer, ele disse isso. Mitterrand, da Alemanha, quero dizer, da França, olhou na ocasião para mim e disse. Por quanto tempo você está de volta? Então, nesse momento, ele não só trocou o país, né, o Mitterrand, ex-presidente francês, francês, ele disse da Alemanha, depois ele se trocou da França, né, mas esqueceu que o atual presidente que já estava no cargo em 2021 era e continua sendo o Emmanuel Macron, gente. que, que coisa, né, Biden falou, deixa eu ver, a saúde de Biden é um tema constante na campanha eleitoral, mas não há dúvida de que o homem mais poderoso, entre aspas, né, o homem, na verdade, mais senil, né, do mundo livre cometeu um único erro, apesar de sua notória folha de cola. O democrata, de 81 anos, comete regularmente deslizes de linguagem e pequenos erros em eventos públicos. Recentemente, ele se referiu ao seu oponente Donald Trump, entre todas as pessoas, como o presidente em exercício. Gente, vocês não acreditam, mas sim, falou sim, gente. Em junho passado, Biden também confundiu a Ucrânia com o Iraque. Talvez vocês lembam. Durante sua viagem ao Oriente Médio, no verão passado, ele também pareceu, para dizer, de forma educada, inápto. Assim que desceu do avião, no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, ele perguntou, o que estou fazendo aqui, agora? Gente, é inacreditável, né, que esses lideram, entre aspas, né, uma potência como os Estados Unidos e a Alemanha. E por isso, gente, por isso e muitas das coisas que vêm junto com isso, nós estamos em queda livre. Pelo menos isso que os números mostram e isso que muitas pessoas sentem aqui. Qualquer pessoa que queira se tornar um candidato à presidência nos Estados Unidos, deve primeiro vencer as primárias internas do partido. Dos candidatos republicanos, apenas Trump e a ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Haley, ainda estão na disputa. Entretanto, Trump claramente domina a corrida republicana. Atualmente, tudo aponta para uma repetição da campanha eleitoral entre Biden e Trump, que já ocorreram um contra o outro na eleição presidencial de 2020. E vocês talvez lembrem muito bem o que aconteceu na ocasião, né? E agora, 2024, novamente eles vão se encontrar. E, bom, eu já falei ontem que o Trump disse que uma terceira guerra está à frente da porta, ainda antes das eleições, para acontecer. E, logicamente, que isso pode também influenciar fortemente as eleições. Se isso realmente acontecer, de repente até ali, então, é muito provável que até as eleições não teriam. Não teriam, né? Pois é, gente. É isso aí. Mais notícias aqui no canal. Mais uma vez um convite meu, né? Particularmente, de se inscreverem, né? E, pois, fico por aqui. Agora vou almoçar com as minhas meninas, a minha querida esposa Elfie e a minha querida mãe. E fazer um encontro aqui gostoso, comer e tomar alguma coisa. E, simplesmente, antes de mais nada, com todos esses problemas, não esquecer de viver. Porque, sabe, se você esquece de viver, um dia, todos nós, vamos terminar aqui. E, se você esquece de viver o momento, mesmo com todos os problemas que a gente enfrenta, você depois, na hora H, talvez vai se perguntar, e agora? Então, não esquecem, gente. Não esquecem. Forte abraço. Mano, coração. Até mais. Tchau.